Vou falar pela experiência da graduação que eu tenho aqui na Unifor, pela experiência de trabalho que eu tenho da parte de desenvolvimento de produto e pelos dois MBAs que eu estou concluindo, parte projeto e parte qualidade. Assim, eu nunca tinha visto um modelo de negócio tão prático e tão exemplificado como foi a questão do jogo e dos pontos que a gente teve referente a essa disciplina agora. Porque quando eu fiz a minha graduação, a minha primeira experiência com modelo de negócio foi algo muito sistemático. Ah, o modelo de negócio, você precisa ter uma oportunidade, você precisa ter a parte da melhoria, você precisa ter um objetivo, um foco no cliente, somente isso. Quando eu vim para pós de projetos, eu tive uma outra experiência um pouco melhor com essa parte e com o longo da minha carreira que eu sempre trabalhei com desenvolvimento de produtos. Então, eu nunca tinha visto ser tão claro como o jogo mostra, de você pensar o fora da caixa e pensar o que você pode aplicar naquele desenvolvimento não só do produto, mas de melhorias para a empresa, para as outras áreas que existem em todo o contexto. Então, para mim, eu acho que fechou, não só a questão da disciplina, de ciclo de vida, mas de todo o curso, porque a gente pôde ver o Canvas, a gente pôde ver um PDCA rodando, a gente pôde ver quais outras ferramentas que a gente viu ao longo do curso de qualidade. Ok.